Quando nós estivemos aqui, a movimentação estava muita, muita gente nas ruas mesmo. Agora, na hora do almoço, está um pouquinho mais tranquila. Sidney está até mostrando aqui pra gente, nós estamos em um shopping, um dos shoppings mais populares aqui da região da 44, onde tem mais promoção. Aqui, a maior movimentação é de pessoas que vieram comprar no varejo, ou seja, não é aquela pessoa que vai comprar pra revender no interior ou em outras cidades. As medidas de segurança aqui também continuam, como nós já vimos aí na 44, tem álcool gel aqui pertinho da escada rolante. Tem ali também as delimitações, como a gente pode mostrar aqui, pro cliente não ficar muito junto, não ficarem muito juntos uns dos outros, respeitando aquela delimitação estipulada pelo decreto. E o Paulo, que é responsável aqui pelo shopping, vai contar pra gente então como é que foi esse primeiro dia. Muito boa tarde pra você, Paulo. Foi satisfatório o movimento dos clientes hoje? Sim, foi satisfatório. A gente já esperava esse público hoje, devido hoje ser um dia de terça-feira, né? Mas a maioria do pessoal hoje é no varejo. Mas como vocês veem, hoje nós também temos aqui a nossa segurança, né? As proteções, temos também aqui álcool em gel, tapetes em todos os corredores. E esperando mais, nesta quarta-feira, aumentar mais o público ainda. As excursões estão proibidas aqui na região da 44, né Paulo? Mas hoje de manhã, conversando aqui com algumas pessoas, muita gente tem vindo de carro próprio, de outros estados. É realmente esse público que vocês estão esperando pra poder compensar um pouco desses quatro meses fechados? Isso, exatamente. As excursões estão proibidas, né? Por enquanto, mas esse público que a gente esperava hoje, era realmente essas pessoas, né? Que compram no varejo, tá comprando no varejo. A gente observa aqui que tem muita gente repondo mercadoria agora, né? O pessoal, você acha que teve gente que quis ver primeiro se iria realmente abrir, se não iria ter nenhum problema pra montar novamente as lojas? Isso, exatamente. A maioria dos lojistas hoje, ele veio mais observar o público, né? Que seria hoje, aqui no Shopping Centro-Oeste. Então, vamos esperar mais os outros chegarem pra poder colocar mais as suas mercadorias. É, e aqui a gente observa, Oloares, que as pessoas estão realmente se precavendo, né? A gente viu até aqui, agora há pouco, a gente que tá usando ali na frente máscara, mais aquela outra máscara de proteção, né? Tudo pra atender o cliente aí com segurança. E a expectativa é realmente que essas vendas aconteçam, né? Com maior, com mais frequência. Porque a gente sabe, né? Antes da pandemia, eram cerca de 15 mil lojas aqui na região da 44. Muitas delas, infelizmente, fecharam. E agora, a intenção é que com essa retomada, quem ficou com pelo menos uma loja, consiga restabelecer o negócio e, quem sabe, futuramente voltar a reabrir. Muitos funcionários também, né? Que tiveram as vendas aí praticamente pela metade. Hoje estão bem animados, né? Contando aí com o público. E também que todos ajudem aí nessas medidas de segurança pra que o comércio não precise fechar novamente. Eu volto aí com você. Agora só uma informação. Mudou o horário aí de funcionamento das lojas, Revana? O horário está funcionando das nove da manhã às cinco horas da tarde. Isso também no sábado, tá? No sábado permanece também até às cinco horas da tarde. Então, assim, as pessoas que estão em outras cidades, que querem, enfim, comprar, precisam ficar atentas a isso, né? Não adianta chegar muito cedinho, porque antes das nove horas não vai ter nenhuma loja funcionando. A não ser que compre por delivery, né? Através de rede social, enfim, de internet. E aí combine com o lojista pra buscar essa mercadoria mais cedo. Mas pra comprar nas lojas mesmo, só a partir das nove até às cinco horas da tarde.